E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Smurf, pessoal, hoje eu vou estar trazendo um vídeo de Roblox aqui pra vocês, mas vai ser um pouco diferente, a gente vai falar sobre uns mapas clickbait, como assim clickbait? Os mapas fake, clickbait não é fake, né? Então, é, mapa fake falso, né? Falso, porque tem muitos mapas falsos e, pessoal, eu estou aqui na miojo, certo? Zero Robux, porque a gente é pobre, né? Interiste isso. Mas, ó, eu estou aqui na miojo porque eu botei esses mapas fake falso nos favoritos na miojo, não sei porque eu botei nela em vez de botar na todinho, mas beleza, gente. É, ok, como que vai funcionar isso aqui? A gente vai ver um mapa falso aí, a gente vai procurar, procurar não, né? Não precisa, porque tem aqui os mapas, porque tem aqui. Eu não sei se eu vou fazer todos esses. Se vocês quiserem, é parte 2, gente, bora tentar bater uma meta de... 650 likes, ok? Se vocês... Se vocês quiserem, vão bater a meta de 650 likes. Se não tiver a meta, eu não vou fazer, porque como eu vou saber que vocês, cara, eu sei que vocês não deixam o like, não é mesmo? Então, beleza, bora lá, pessoal. Não sei se vocês notaram, mas eu estou com um novo headset que é super, hiper, mega bom, cara, sério, eu achei ele muito bom. O volume dele é bem alto também, o áudio, né, que escuta, é bem alto e bem da hora, véi. Muito, muito top esse headset, mano. Meu Deus, cara, tem coisa mais perfeita que isso, mano, meu Deus, cara. Bom, eu achei legal, algumas pessoas vão achar uma bosta, não sei porquê, mas eu achei da hora, tô nem aí. Ok. Tem esse mapa GTA V Online. Ó, vamos clicar aqui, ó. Não, vamos... Ó, vamos clicar aqui, mano. Tem esse Freddy the Third the Game, que no nome tá escrito Clickbait. Ok, tem esse GTA V Online. Updates, ok. É, olha a foto, olha a foto, hein, olha isso daqui, mano. O cara pega a foto do GTA original e bota no Roblox, tá ligado? É tipo isso. E tem pessoa que acredita, porque tem pessoa que deu like. Então, cara, tem 5 mil deslikes. Meu Deus, meu coração tá até batendo mais forte aqui, mano. Bora ver qual que vai ser desse game aqui, mano. Lembrando que eu botei os favoritos só pra gravar esse vídeo, então eu já vou tirar dos favoritos aqui. Pronto. Bora dar pra essa pessoa já entrar aqui nesse mapa incrível, né, mano. Nem é fake, tá ligado? Olha esse carro. Olha o design desse carro, mano. Meu Deus, tá igual na foto. Não, não, fala aí se não tá igual na foto, ó. Cadê a foto aqui, ó? Nossa, igualzinho, mano. Igualzinho, velho. Meu Deus, cara. Igualzinho. Não, na moral, na moral, velho. Melhor GTA do mundo, velho. Nossa, velho. Grátis, hein, galerinha. Grátis, hein. Olha, olha, eu comprei. Eu só piso num quadrado que compra o carro, mano. Nem é free model, tá ligado? O cara que fez esse carro aqui mesmo, tá ligado? Não é free model, não. Tá, eu entrei no veículo de outra pessoa e morri. Tá, como eu morri naquele jogo, eu sou um completo otário por ter morrido nesse jogo muito bom, né? Que é muito bom esse jogo. Meu Deus. Muito bom esse jogo. Olha, parabéns. O criador até em futuro, hein, mano? Meu Deus, cara. Muito bom esse GTA aí, beleza? Igualzinho na foto dos carros. Igualzinho, mano. Meu Deus, cara. É aqui, ó. Igualzinho, igualzinho, ó. Vai falar que... Aqui, ó. Tá, já chega de falar esse GTA aí. Meu Deus, meu Deus. Escape Naste Batroom. Escape Naste que... Mano, como assim Naste? Isso aqui é o Dennis, mano. É um YouTuber Dennis. Por que que é Naste? Tá bom. Tem 9 mil dislike e 6 mil likes. Quem deu like nisso aqui é um completo idiota. Porque, mano, quem que dá like no mapa fake, mano? Meu Deus, cara. Ok. É... Você consegue escapar do... Você consegue escapar do... Naste... Cagado no banheiro? É o nome do negócio. É meio que assim, né? Eu não sou Ingrish. Ingrish? Ingrish? Não sou dos Estados Unidos, então não vou manjar. Bora dar play. Não, eu não sei se eu entendi. É escape do Naste, que é um YouTuber que ele escreveu errado porque o nome é Dennis. Eu não sei o que que essa foto tem a ver com isso daqui. Gente, se vocês não sabem, isso daqui é um mapa free model, ok? Free model, pra quem não sabe, é um mapa grátis. Porque o cara não teve esforço nenhum pra fazer esse mapa, tá ligado? Ele não teve esforço nenhum, tá ligado? É só um hobby idiota que ele copiou, tá ligado? E o cara não teve esforço nenhum pra fazer. Ele, tipo, copiou de um cara chamado PlatinumFalse. Desculpa se eu falei errado, mas é meio que isso. PlatinumFalse o nome dele. Eu sou realmente muito fã dele. É um dos melhores developers de hobby, na minha opinião. Por causa que ele faz os mapas muito legais. E o cara copiou dele. Ele botou um mapa do PlatinumFalse aqui, mano. Nossa, mano. Meu Deus, cara. Mano, pra que fazer isso? Na moral, velho. Esse daqui e esse daqui e esse aqui. Só que eu escolhi este, ok? Então, pessoal, por favor. Se vocês querem parte 2, é só deixar like, cara. Desce a telinha aí. E deixa o like, cara. Não vai demorar nem um segundo, sério. E você me ajuda demais. E é grátis. Olha que legal, né, mano? Que maneirinho, né? Maneirinho. Ó, tem 7 mil dislike e 3 mil like. Tá pior que o outro. Pior que o outro, né? É do HelloNegbor. HelloNegbor. Deixa eu ler aqui, ó. Dei play, mó idiota. HelloNegbor. Novo mapa em breve. Ok. Vamos ver esse HelloNegbor. Na foto, você já pode ver que é completamente fake. Porque o cara botou do próprio jogo. Ele não fez a render. A thumbnail, né? Meio que isso. E isso daqui, ele roubou a thumbnail de um gringo de vídeo. Ok? E isso daqui, ele pegou do jogo. Ele só fez no Photoscape. Ele pegou o HelloNegbor, o vizinho. E botou aí. Ok. Vamos ver. Nossa, que mapa incrível, velho. Olha, igualzinho o jogo. Tá até lagando, velho. É muito bom esse jogo, hein? Caraca, hein, mano. Nossa, acho que não vai dar pra mostrar o jogo, não, gente. O PC tá morrendo. É, o PC tá morrendo, gente. Não vai dar pra... Olha aqui. Nossa, igualzinho o jogo, mano. Parabéns aí. O cara só botou um mapa do HelloNegbor. E as pessoas ficam andando. Só isso. Nossa, parabéns, cara. Parabéns, ó. Bravo. Bravo. Uou! Caraca, tem... Nossa, tem um HelloNegbor aqui. Eu esqueci o nome dele. Meu Deus. Corre. Meu Deus. Tá. Nossa, bora sair desse mapa. Na moral, tá lagando muito. Isso não dá, não. Ok. Mano. Tá, esse aqui não foi um fake. Mas foi idiota esse mapa. Por causa que é uma bosta. Você só foge do... Do cara... Desse... Do vizinho. Do vizinho, é. Do vizinho. Porque eu esqueci o nome dele. Mas todo mundo chama de vizinho. Então é vizinho, né? Você só foge dele. Nada demais. E tem 7.000 dislike. Caraca, mano. É muita coisa. E olha as Game Pass, velho. Não dá nada a ver. Game Pass de Dominos. Por que que a pessoa vai comprar uma Game Pass de Dominos pra pessoa usar o Dominos no jogo, mano? É muito retardado isso, velho. Ó. Ó. Essa daqui já vale mais a pena. Porque aí você compra uma arma e mata o vizinho. Né? Eu acho. Ah, não. Isso daqui é a gear do jogo. Nem é a Game Pass. É essa aqui, ó. Se eu compro uma... Essa K47 aqui que... Acho que não é a K47. Esqueci o nome. E tem esse aqui, ó. Ser o vizinho. Que é mil Robux. Mano, que... Não. Vamos ver quem comprou isso. Pelo amor de Deus, mano. Quem comprou isso, velho? Nossa. Tem gente que comprou, velho. Ó. Pior que tem gente que comprou, velho. Porque olha aqui. Tem dois dislikes dessa Game Pass. Três likes. Tem quatro favoritos. Parabéns. Quem comprou. Ó, vou até botar um nice aqui, ó. Pras pessoas que compraram aí, ó. Botei nice aí. Porque nice... Nice. É. Mas então. Se você gostou, deixa o like. Se você não gostou... É... E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. É... Se você gostou, por favor, deixa o like, mano. Bora tentar bater a meta. Porque... Se vocês quiserem a parte 2, eu posso fazer, né? 650 likes. Mas se não tiver, é claro que eu não vou fazer. Porque como eu vou saber que vocês querem, se não deixa o like. E é isso. Valeu, fala e tchau, galera. Ó, tchau, tchau. We ain't ever get